Música Mais de 200 mancebos que vão cumprir instrução militar nos centros localizados em Gaza, Mané e Caniá, Cegado e Delgado endereçaram cumprimentos de despedida à governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, esta segunda-feira no seu gabinete de trabalho. Este grupo é constituído por jovens recenseados no último processo de inscrição, terminado em janeiro e outros inscritos em anos anteriores. É de lembrar que o recenseamento militar é obrigatório para cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 18 e 35 anos.